Fala, cambada! Mais um vídeo top! Galerinha, hoje estou aqui com aquele cara, aquele cara que vocês amam, aquele sex symbol do Brasil, dos pescadores do Brasil, ele, o inigualável, Carlão! E aí galera, tamo junto, é nóis! Vai pegar peixe hoje, Carlão? Se Deus quiser! Vai arrebentar, né? Se Deus quiser, vamos pegar! Por bem e por mal? Por bem e por mal vai sair o pica-pau! Trouxe a cana? Trouxe! Aí sim! Sempre leve cachaça, cana quando você for pescar, se a cobra morder você, você passa cana, se não morder você bebe, entendeu? É mais ou menos assim que funciona! Então se liga aí galerinha, vamos arrumar as coisas aqui, jogar a ceva na água e pegar aquelas brutas, aproveitar que parou de chover, certo? Tamo junto! Se inscreve no canal aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha para nós, ativa o sininho lá, o sininho do lado ali ó, para você não perder nenhum vídeo top, certo? Bora! Eee, cambada! Olha a Carlota! Olha a Carlota! Olha a Carlota! Olha a Carlota! Vai estrear o passagem! Olha! Que belezinha! Olha! Na minhoca, Carlão pegando na minhoca! Não, não pega na minhoca não, o peixe que pega! Olha a cafezinha aí galerinha! Até fumaça! Carlão Jones! O Indiana Jones Brasileiro! Entendeu? Eu vou arrumar o chapéu para você Carlão! O chapéuzão do Indiana Jones Brasileiro! E aí galera, nós vamos tirar a Bocuda ali? Aí nós já voltamos galera! Aqui ó! Sucesso! Tá começando mano! Olha que coisa linda! Dá uma chacoalhada para ela arrepiar aqui! Aí! É! Para ela ficar sexy! Sex! Tem que ficar sexy no caminho! Tem que achar o... Ah! Que gostosura! Animou hein! Animou! Até chega a arrepiar os pelos nas costas! Está pescando com... Está pescando com varinha de 2,10 e 1,80! Eu estou usando massa! Porque aqui eu não gosto de usar minhoca! Aí o Carlão ele gosta da minhoca! Derramou! É! Ele gosta da minhoca! De pescar com minhoca! Aí sempre ele traz! E de vez em quando só pega na minhoca mano! Eu estou usando milho a massa... A massa... Duas massas que eu estou aqui! Por enquanto não veio! Agora é a minha vez! Agora é a minha vez! Não! Os caras lá encostaram! As tiraram para encostar também! É! Chama! Chama a mãe! Chama o pai! Vai para o show! Olha! 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 O velho índio! Maravilha! Indio Carlão! Indio Carlão! Ensinando a galera a pescar! Minhoca brava né Carlão! Minhoca brava! Par de jogar onde eu estou pescando! Está vendo porque eu não pego peixe né rapaziada! Mostra como você isca a minhoca aí para a galera Carlão! Pega na cabeça dela! Vai! E... Vai revestindo! Vai revestindo! Está louco né! Olha lá! Mostra para a galera! Depois que vocês caem! Para eles verem como que... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha aí! Deixa uma perninha balançando assim ó! Olha galera! Como que o Carlão isca a minhoca! É! É assim ó! É sistema antigo! É índio! Sistema índio! É sistema índio! Velho índio ensinando a galera! É! Que tribo que você vem Carlão? É! Cainã! Cainã? É! Ah! Tribo Cainã! É isso aí! Dá um sorriso para a galera! Olha! Não estou podendo sorrir! Não? Não! Se ligar né galera! É assim hein! Como se isca a minhoca hein! É! Não pode ter miguelagem não! Não pode ter nojo também! Não pode ter nojo! Não pode ter nojo! Né Carlão! Minhoca é o lambuza a mão mesmo! Aí galerinha! Agora começou a escurecer! Vamos pescar até um pouquinho mais a noite! O esquema é o seguinte! Antes de escurecer mesmo! Enquanto você ainda está vendo a ponteira da vara! Você tem que acender o lampião ou a lanterna! Entendeu? Não deixa para acender na hora que escurecer! Porque imagine! O peixe está chegando ali embaixo! Ou já está ali! Você acende aquela luz! Pum! Na cara do peixe! O peixe vai embora! Entendeu? Então o esquema é o seguinte! Começou já a escurecer e tal! Enquanto você ainda está vendo as suas ponteiras normales! Sua vara! Já acende o lampião! A lanterna! Tudo ali! Já deixa paradinho no lugar! Não fica mexendo com ela! Deixa quietinha a luz! Entendeu? Senão você espanta o peixe! Vamos ver agora a noite! Aqui a noite geralmente sai uma cilápia bonita! Vamos acompanhar aí o decorrer da caminhada! Não vai sair peixe! Aí! Aí sim! Ah! Moleque! Cadê o peixe? Cadê o peixe? Ah! Moleque! Cadê o peixe? Falei! 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 Falei que é só escurecer! Vocês viram, hein, galera? Na varinha curtinha, ó. Ah, moleque. Ó. Show. Galera, esqueci de carregar outra lanterninha pra me iluminar aqui, ó. Mas vai assim mesmo. Aqui não tem massagem, não. Ah. Um a um. Um a um, Caio. Um a um, Caio. Ih, hu. Rapaz, que delícia. Na varinha piquitititica. Ah, falei. Tá chegando, filho. Chora não, Carlão. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Ih, hu. É isso que nós gostamos. Tá lá encambada. É isso que nós gostamos, moleque. Vou colocar aqui. Você joga aqui também, Carlão. Ó, tá lindo. Galerinha, tá dando pra ver aí? Massinha branca. Massinha do vovô. Tô falando, Carlão. Essa estilápia não anda sozinha. Se você pegou uma, fica esperto. Porque... É bem capaz que as outras estejam aí. Ih, rapaz. Galera, olha o tamanho do carazão. Olha o tamanho da criança. Na boquinha. Isso aqui vai pra água. Vai pra lá. E galerinha, mais uma telapinha. Ô, bruta. É isso. É isso que nós gostamos. Não escapa. Não escapa. Não escapa, né? Não, falei, né? Não escapa. Escapou. Filha da mãe, rapaz. Eu fui inventar de tirar com a mão. A telápia lá. Escapou. Aí tá bom, mano. Tá bom. Pelo menos... O cabelo tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma